Leia mais, leia sempre! A leitura desenvolve o ser humano, a leitura faz crescer o cidadão segundo o circuito de atividades esportivas e literárias da escola Astorfo Lopes levando a leitura, despertando o prazer pelo leite, pelo mundo das fantasias, da imaginação e de tudo que a leitura pode proporcionar ao ser humano. Projeto de leitura, leia mais! A 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 leitura, leia mais!